Ela chega na maior postura, quando bebe a menina muda Se fica na água ela é uma senta, se bebe uma vodka fica maluca Mas ela é gostosa demais, é mulher ela sabe o que faz Quem pegou só pega uma vez, porque na segunda ela não te quer mais Ela tem o homem que quer, ela fica até com mulher Chega de táxi, na maior vibe na hora de ir embora nunca vai a pé É uma gata mas é uma cachorra, a tchutchuca tem cara de boba Ela te envolve na pele de ovelha e te come na garra de lupa Ela é sinistra usando a boca e deixa o caro na ponta do pé Da maneira que se movimenta depois que ela entra ela faz o que quer Olhando pra ela ninguém acredita no que ela faz Mas no bagulho ela é perdida e até Deus duvida do que ela já faz Porque quem não tá ligado sai com ela de mão dada Cínica demais, revertida e depravada Garota levada que na cama te destrói Se ficar com nós, tira o trocado não dói Porque quem não tá ligado sai com ela de mão dada Cínica demais, revertida e depravada Garota levada que na cama te destrói Se ficar com nós, tira o trocado não dói Se ficar com o DJ, tira o trocado não dói Ela chega na maior postura Quando bebe a menina muda Se fica na água ela é uma senta Se bebe uma vodka fica maluca Mas ela é gostosa demais É mulher ela sabe o que faz Quem pegou só pega uma vez Porque na segunda ela não te quer mais Ela tem o homem que quer Ela fica até com mulher Chega de táxi Na maior vibe e na hora de ir embora no cavai a pé É uma gata mas é uma cachorra A tchutchuca tem cara de boba Ela te envolve na pele de ovelha E te come na garra de luba Ela é sinistra usando a boca E deixa o caro na ponta do pepe Da maneira que se movimenta depois que ela entra ela faz o que quer Olhando pra ela ninguém acredita No que ela faz Mas no bagulho ela é Previda e até Deus duvida do que ela já faz Porque quem não tá ligado Sai com ela de mão dada Cínica demais Devertida e depravada Garota levada Que na cama te destrói Se ficar com nós Tira o trocado não dói Porque quem não tá ligado Sai com ela de mão dada Cínica demais Devertida e depravada Garota levada Que na cama te destrói Se ficar com nós Tira o trocado não dói Porque quem não tá ligado Se ficar com o DJ Tira o trocado não dói Que na cama te destrói Se ficar com o DJ Tira o trocado não dói Tira o trocado não dói Tira o topo não dói Tira o trocado 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 não dói É zika funk.com Quer lançamento então toma Anderson Sabe o Capella Deixando os modinhos em coma Não tem paz